Essas parodianos, vamos para mais um vídeo aqui no canal Paródia Gós. Parodianos, vamos começar o nosso vídeo de hoje com um recadinho do coração. Paulo Pimenta, o amor venceu o ódio, a verdade ganhou a mentira. Bola pra frente que temos um país para pacificar, unir e reconstruir. Bom dia aos verdadeiros democratas. É o governo do amor. Tá vendo lá de uma do meu olho que tá tão fofinho isso. Você tá emocionado? Sim! E aí o governo do amor. Meu Deus! Muitos brasileiros estão sofrendo com a dengue. O desgoverno federal está brincando com a situação. Agora no ar, Jornal Gente, dessa terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. Bom dia! Bom dia a você que tá ligado com a gente aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela do Band News TV. E o mais preocupante, a dengue do tipo 2, que é a mais grave, a que leva a hospitalizações e a que leva a mortes. Esses números têm subido bastante no Brasil nesse ano de 2024. Considerando todos os estados, o aumento foi de 170% dos casos de dengue. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Parandiano, já que o Pimenta quer falar de toque, 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 na época da Lava Jato, o toque, toque, toque era pra levar em cana. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite deste sábado à sede da Polícia Federal de Curitiba, onde vai começar a cumprir sua condenação de mais de 12 anos de prisão por corrupção. Centenas de manifestantes contrários ao líder do PT foram até o local e soltaram fogos de artifício para comemorar a prisão. Mas hoje, só narrativas. Melhor eu materializar um café. Chegou aquele momento do cafezinho. É aquele momento que você vai ajudar o canal Paródia Gosp. Apenas dois reais o cafezinho. Valeu demais! É só você acessar aí embaixo que você vai encontrar o Valeu Demais e vai poder contribuir com apenas dois reais. Isso aí! Já ajuda bastante o canal Paródia Gosp. Conto com vocês. Tamo juntos! Inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe! Fui! Até o próximo vídeo! Paródia Gosp. 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 Obrigado.